Olha gente, vamos agora direto pra Campo Grande, lá na CBN, né? Rádio que compõe também o Grupo Rx Centro de Comunicação, porque presta atenção, hein? Teve operação da Polícia Federal pra coibir e desmantelar um esquema complexo de tráfico de drogas. Olha só! A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira a Operação Follow Me, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa voltada ao transporte de cocaína por meio de rodovias que ligam o Mato Grosso do Sul ao sul do país. Até o momento, já foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão contra pessoas que agiam há bastante tempo na região de fronteira e realizavam o recrutamento das chamadas mulas, que são pessoas que fazem o transporte da cocaína, geralmente escondida nos carros, até Curitiba, no Paraná. A operação teve início em maio deste ano, com a apreensão de 35 quilos de cocaína no município de Nova Andradina. A Delegacia da Polícia Federal de Dourados alerta que mantém um canal aberto de denúncias anônimas por meio do número 34201700. Valeu! É, gente. Esquema complexo, complicado, completo, mas que a polícia já vinha investigando há algum tempo justamente para desmantelar, para desfazer esse sistema, para dar um basta nesse crime que assola, esse tipo de crime que é o tráfico de drogas que assola o nosso país, né? Trabalho que não começou hoje, começou já há algum tempo e que agora vem colhendo os frutos dessa grande operação aí realizada pela Polícia Federal, hein? Quando a Polícia Rodoviária Federal entra em campo, o bicho pega. Entra em campo, é gol! O pau tora, bicho!